Eu tô aqui rezando Deixar de sofrer e viver o sonho Na minha vida eu só peguei tranqueira E não foi fácil de esquecer Sem sorte no amor, caí na bebedeira Aí me apareceu você Será que eu vou mudar o meu história e puja cor errado? Só investir em quem não vale um centavo Eu tô pagando pra ver O amor é mesmo uma caixinha cheia de segredos Eu confesso que eu tô com medo Mas é impossível não amar você E pra cantar com a gente, nossos amigos do Rainha Musical Valeu rapaziada da banda Diplomata Tamo junto! Na minha vida eu só peguei tranqueira E não foi fácil de esquecer Sem sorte no amor, caí na bebedeira Aí me apareceu você Será que eu vou mudar o meu histórico de amor errado? Só investir em quem não vale um centavo Eu tô pagando pra ver Eu tô pagando pra ver O amor é uma caixinha cheia de segredos Eu confesso que eu tô com medo Mas é impossível não amar você Será que eu vou mudar o meu histórico de amor errado? Só investir em quem não vale um centavo Eu tô pagando pra ver Eu tô pagando pra ver O amor é mesmo uma caixinha cheia de segredos Eu confesso que eu tô com medo Mas é impossível não amar você Mas é impossível não amar você Eu tô pagando pra ver Eu tô pagando pra ver Eu tô pagando pra ver